Olá, sejam bem-vindos! Antes, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Juliana Paiva encantou os seguidores em seu Instagram ao compartilhar uma linda foto à beira da piscina. No registro, a atriz aparece de biquíni, esbanjando beleza e um sorriso radiante. É que ontem fez sol, escreveu a atriz na legenda da publicação. Na imagem, Juliana surge sentada na área de lazer, com os pés dentro d'água, deixando em evidência suas curvas definidas e o corpo em forma. Não faltaram elogios e mensagens carinhosas para descrever a beleza da atriz. Linda é demais! E que sorriso perfeito, elogiou uma seguidora. Muito linda, Ju, comentou outra. Sorriso radiante, linda, comentou um rapaz. Ela é linda tanto por dentro, quanto por fora, comentou uma admiradora. Já me conte nos comentários qual nota de 0 a 10 você daria para ela. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!